Um dia de muita aflição Corria aos pés da cruz Na esperança de ouvires minha oração O mundo é tão difícil Tanta desilusão A mágoa tomou conta do coração Senhor, se há um caminho Que me leva pra perto de Ti Diga o que eu faço para subir Quando uma voz suave Diga o que eu faço para subir O mundo é tão difícil Só te leva pra longe de mim Ódio, mágoa e rancor Não faz subir Na Bíblia se encontra a vida Verdade e libertação Preencherás o vazio Da sordidão Saberás que do Teu lado Nunca sai A Bíblia se encontra a vida 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 E aí